Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ministro da Educação pede exoneração do cargo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu hoje, 28, exoneração do cargo. A demissão ocorreu a pedido dele e foi publicada no Diário Oficial da União, DOU. Na semana passada, a Polícia Federal, PF, abriu um inquérito para investigar o ministro. A medida foi autorizada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Carmen Lúcia. A investigação foi aberta após a publicação de matérias na imprensa sobre suposto favorecimento na liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FND, órgão ligado ao Ministério da Educação. Na segunda-feira, 21, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo divulgou um áudio em que Milton Ribeiro, diz favorecer, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, prefeituras de municípios ligados a dois pastores. Em outro inquérito, a PF também investiga as supostas irregularidades. A polícia recebeu na semana passada um relatório da Controladoria Geral da União, CGU. Segundo o órgão, os fatos são investigados desde o ano passado, antes da divulgação da agravação. As denúncias foram recebidas pela CGU no dia 27 de agosto de 2021, e tratam de possíveis irregularidades que estariam ocorrendo em eventos realizados pelo Ministério da Educação, MEC, e sobre o oferecimento de vantagem indevida, por parte de terceiros, para a liberação de verbas do fundo. A apuração ocorreu entre os dias 29 de setembro de 2021 e 3 de março de 2022. O órgão concluiu que agentes públicos não estavam envolvidos nas supostas irregularidades e enviou o caso para a PF, que abriu um inquérito criminal. O caso também é na esfera cível pela Procuradoria da República no Distrito Federal. O Tribunal de Contas de União, TCU, também vai realizar uma fiscalização extraordinária no Ministério da Educação. Após a divulgação do caso em nota divulgada à imprensa, o então ministro Milton Ribeiro disse não haver nenhum tipo de favorecimento na distribuição de verbas da pasta. Segundo Ribeiro, a alocação de recursos federais segue a legislação orçamentária. Não há nenhuma possibilidade de o ministro determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado, disse. Posicionamento em nota publicada nas redes sociais, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que não praticou atos ilícitos. Tenho plena convicção de que jamais pratiquei qualquer ato de gestão que não fosse pautado pela legalidade, pela probidade e pelo compromisso com o erário. As suspeitas de que foram cometidos atos irregulares devem ser investigadas com profundidade, destacou o ministro. Decidi solicitar o presidente Bolsonaro a exoneração do cargo de ministro, a fim de que não paire nenhuma incerteza sobre minha conduta e do governo federal. Meu afastamento visa, mais do que tudo, deixar claro que quero uma investigação completa e isenta, traz a nota. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vídeo. Idosa morre após ter braço arrancado durante assalto nos Estados Unidos, mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola, mas um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque. Para espremer limões vira mania nas redes sociais. Smiles, agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.